Música 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 Bom dia Bom dia Bom dia Nós estamos em Urub City E nós vamos lá na Serra do Corvo Branco É isso mesmo? Vamos mostrar um pouquinho pra vocês Música 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 Olha só gente, aqui no caminho pro Corvo Branco Tem umas plaquinhas coloridas, umas bandeirinhas Ó, aqui Tem o sítio Terras do Sul A entrada fica lá na frente, ó É bem facinho de saber, né E pro outro lado fica o Corvo Branco Ó, aqui tem muita coisa É hospedagem, ecoturismo Tem trilha, crepe É camp, tem cachoeira Muito legal Música 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 Pessoal, tem um pedaço aqui da estrada de chão Que a estrada se divide em duas E aqui tem uma plaquinha, ó, escrito Canyon Espraiado Aqui é aquele Canyon maravilhoso que as pessoas estão tirando foto em balanço, sabe? Vocês estão vendo por aí E aqui também tem a Pedra da Águia Na Pedra da Águia a gente consegue ir de Kombi Lá no Canyon tem que ir de 4x4 Então a gente vai lá na Pedra da Águia rapidinho Antes de ir por Corvo Branco Pra mostrar pra vocês Ai, gente, é uma estradinha muito gostosa de andar As avesinhas, tem umas vaquinhas no meio da estrada São gostosas que até as vaquinhas querem andar nela É Eu acho engraçado que as vaquinhas aqui, elas são muito peludinhas por causa do frio Olha só, olha esses bebês, bebezinhos Ó, agora a gente chegou num portão Que fala que o cano de espraiado é daqui 10km Então você tem que entrar e depois fechar a porteira Caraca, agora o vídeo Caraca, agora o vídeo Oi! Olá! Como é que foi abrir e fechar a porteira? Bem legal! Sensação incrível! Super! Pessoal, aqui é a Pedra da Águia A gente achou que dava pra subir lá Mas na verdade é só ver daqui E supostamente a Pedra da Águia eu acho que é aquela lá, ó Acho que aquilo lá é uma águia Não sei se parece muito Mas eu acho que é aquilo lá O que que tu acha? A gente tá bem velhinha, né? Um pouco de caracterizado E aí Viemos até onde é aconselhável vir de Kombi, né pessoal? A partir daqui nós não sabemos como é Vai lá pro cano de espraiado São mais 10km Mais 10km Então, né pessoal, vem de 4x4 pra cá E não é só você ter um 4x4 Aí você precisa saber dirigir também Isso mesmo Não adianta comprar um 4x4 e engatar a marcha e falar É, eu tenho 4x4 E o meu vai subir Vão com cuidado Ou então falem com o pessoal que é especialista nisso E leva a galera pra lá Pessoal, mesmo que você não suba do cano de espraiado É bem legal vir aqui e ver esse rio lindinho Que tá sempre junto com a estrada Ou então pra ver a pedra da águia Olha aí, eu falei que a gente ia rapidinho ver a pedra da águia Levou uma hora De Kombi, né? Talvez de carro leva 40 minutos Agora a gente tá indo lá pro Corvo Branco mostrar pra vocês Uuuuh! Temos chegando! No Corvo Branco Tá sempre cheio no inferno, gente Não tem o que fazer Quer tirar foto sozinho no Corvo Branco? Bem baixa temporada Um horário assim, bem aleatório Achei que tá Vai, vai, vai pra eu filmar Olha aí Uuuuh! Aqui está o Corvo Branco Aqui no Corvo Branco também tem esse lugar chamado Altos Corvo Branco Você paga 20 reais por pessoa pra ir lá em cima tirar fotos Aqui tá alguns exemplos de fotos Aqui tá alguns exemplos de fotos, ó Aqui tá alguns exemplos de fotos, ó Olha só que massa pessoal, o tamanho dessa pedra, dessa montanha, a gente está sendo uma combi aqui, o vento vai atrapalhar o áudio, eu imagino E assim ficou pronto Que lindo Olha, fomos na pedra da águia, não tinha águia nenhuma e nem vimos no Corvo Branco, eu desconfio que os dois saíram juntos Se você está vindo do Corvo Branco ou do Morro da Igreja ou indo, você pode passar aqui no Estança ABC e comer um almoço caseiro delicioso, feito na panela de barro e feito no fogão a lenha, é muito gostoso Música 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 Música